Estou aqui endossado por eles, porque fiz reunião com muita gente, e por isso essa decisão vem aqui hoje na casa do vereador Carlos José, na certeza vereador que mais uma vez nós seremos vitoriosos. E a partir de hoje o nosso pré-candidato a prefeito e o nosso pré-candidato a vice está aqui, que será o pré-candidato a prefeito Júlio do Peixe e o pré-candidato a vice-prefeito, nosso vice-prefeito atual, Teozinho Abreu. Se Deus quiser, para mais uma vitória, tenho a honra de dizer aqui a vocês, nunca perdemos uma eleição, Deus está no caminho, tenho certeza disso, para que mais uma eleição a gente tenha ganhado. Então Júlio, fica aqui em primeira parte, né, esse meu pequeno discurso, dia 15, se Deus quiser, nós vamos reunir, vamos reunir o grupo maior, e vamos fazer, se Deus fizer, uma solenidade já com os pré-candidatos a vereadores, todo mundo junto, para explicar e levar as famílias de Marisópolis, o nosso projeto. Depois vamos fazer um plano de governo bem bacana, para explicar a Marisópolis, o que realmente a gente vai fazer aqui para frente. Tá bom, gente? Então muito obrigado, obrigado, galera do Carmo Zé, e mais uma vez para todos. Eu quero, primeiramente, dar uma boa noite, de dizer que estou do lado de pessoas do bem, pessoas que só produzem coisas boas. Obrigado, gente.